Música 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 Vamos lá, vamos mostrar lá É sua festa, Pietro? Quantos anos você vai fazer? Quantos? Assim, ó Um, dois, três Dois, três Cadê? Essa festa de que? Do TPA? Que legal Que que é isso, Pietro? Barata Olha o que que ele aprontou, cara Ele ganhou uma bicicletinha e já aprontou Já caiu Mas tava de capacete, né, Pietro? Música Né? Ó Aqui, papai Aqui a luz Aqui a luz A luz, a lâmpada, a lâmpada toda TPA, que legal Aqui o binóculo também Tem o binóculo A lanterna, né, tem a lanterna que você acabou de pegar agora Que legal Que legal, Pietro Olha a lente Olha a lente Olha a lente Que legal esse binóculo Ué, só tem uma lente Muito legal Muito legal Cadê a lente Cadê a lente? Aí a lanterna, né, depois você vai me mostrar a lupa São os acessórios do TPA Hum, pipoca, Pietro, aqui Pipoca? Cheio de doces, né Cadê a pipoca, Pietro? Hum, deve tá gostosa Excelente Vai comer tudo? Vai comer tudo? Ai, cara, tá bom, Pietro Vai comer tudo? � Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto